Olá, como vai? Ó, observe esse vídeo agora que nós vamos passar aí para vocês no canal A Soma de Tudo que é muito interessante, um objeto não identificado, incrível e presta atenção para ver. Me parece, eu não tenho certeza, mas me parece que esse objeto é um daqueles que faz aqueles desenhos nas plantações, o agroglifo, entendeu? Eu acredito que nós descobrimos quem faz aqueles desenhos nas plantações, por quê? Porque ele é muito rápido, então para ele ser rápido, dessa maneira ele consegue fazer aqueles desenhos. Vamos para o vídeo, dá um joinha, nós estamos bombando aí com vídeos excelentes, tá bom? Fica com Deus, paz no coração e tchau! 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 Tchau!